O que é o voto em um candidato que, durante muito tempo, apoiou práticas hediondas, como a tortura, etc. E, recentemente, de maneira bastante clara, anunciou a perseguição de adversários políticos, de maneira bastante clara e transparente. E isso deveria encerrar a questão. Mas, se a gente quiser fazer um exercício e achar que tudo isso é retórica de campanha, que é uma brincadeira, etc., a gente olha as propostas do candidato. Se a gente ficar só na nossa seara, que é ciência, tecnologia e educação, eu acho que o que a gente consegue extrair dessa candidatura são sinais que são muito preocupantes e coisas que parecem que são piada. Então, quando a gente olha ciência e tecnologia, o que a gente vê é a proposta de colocar, sei lá, um astronauta à frente da pasta e fala, meio sem pé em cabeça, sobre nióbio, etc. E, na parte de educação, o que a gente está vendo como uma questão prática importante seria, por exemplo, o ensino à distância ainda no ensino médio, que seria uma questão desastrosa. Então, eu acho que eu não vejo elementos para apoiar essa candidatura e, muito pelo contrário, eu vejo elementos para rejeitar essa candidatura.